Droga, crime, crime, droga, sempre estão relacionados e claro, eu vou cantar minha musiquinha antes de chamar ela. Aliás, Carol Bamba, apareça aqui, apareça por favor, porque você hoje me falou, vai ter musiquinha? Olha, terminou justamente na ou, 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 a polícia te pegou. Ô Carol, boa noite pra você. Tem notícia aí no nosso jornal, que é sempre um jornal recheado. Então, faça assim, levante sua mão direita, a sua direita, essa, tocou com você, passo a bola, bom jornal pra você e a gente se encontra em outro momento. Bom trabalho. Obrigada, Eduardo, boa noite pra você.